Então, para manter o bom e velho espírito de um dos entretenimentos favoritos nos Estados Unidos, cada uma de vocês terá que escolher um prato clássico norte-americano da mesa de inspiração, como, por exemplo, empadão de frango, queijo quente ou, é claro, a torta de maçã com sorvete. E depois incorporá-lo no seu próprio cupcake tipicamente norte-americano, digno das líderes de torcida. Comecem a se animar, confeiteiras, tem 45 minutos. Boa sorte, o tempo começa agora. A primeira coisa que eu vi foi um pedaço enorme de carne de panela. Depois eu vi um hambúrguer com fritas. A gente faz cupcakes veganos, eu achei que eu não podia usar nada daquilo que estava na mesa. A manteiga é sensível, mãe, então eu preciso muito, muito que você fique de olho. Nós decidimos nos inspirar na torta de maçã com sorvete. Eu fiz uma massa de manteiga marrom com recheio de torta de maçã, coberta com creme de ovos com baunilha e decorada com uma farofa doce. Tem um pauzinho ou dois? Tem um pauzinho. Os jurados podiam achar que não nos arriscamos, mas eu achei que teria tantos ingredientes desafiadores no meu cupcake que, sem dúvida, eles iam adorar. Eu tô começando o creme. Tudo bem. É, e temos que fazer tudo logo, isso vai ser difícil. Precisamos começar a fazer a carne. A Stephanie achou que eu estava louca, mas ela entendeu que era uma competição e que nós tínhamos que nos arriscar. Preciso que pré-aqueça o forno de baixo para podermos fazer algumas batatas. Eu fiz um cupcake inspirado no hambúrguer com fritas. Eu fiz uma massa de queijo cheddar recheada com um hambúrguer de carne com creme fresh e maionese com cebolinha, alface e uma cobertura de chantilly e ketchup. E enfeitei com batatas fritas, tomate e picles. Eu podia ser eliminada na primeira rodada porque eu estava me arriscando bastante, mas era a guerra dos cupcakes. Nós vamos conseguir, tá no papo, vamos lá. Certo, ficou perfeito. Não estava tão doce, dava pra sentir o sabor do caldo de galinha. Eu achei que ficaria perfeito pro empadão de frango. Pro forno! Faltam 15 minutos. Ai, meu Deus. Amiga, trabalhe mais rápido. Eu tenho que checar minha massa. A parte de cima tá bem douradinha. E elas ainda não tão prontas. Tivemos esse problema da última vez. Da última vez que eu participei do programa, a parte de cima das minhas massas ficou queimada e o meio ficou pastoso e pegajoso. Eu tô preocupada com elas. Eu não tinha voltado pra isso acontecer de novo. Ai, meu Deus. Aquela altura eu não sabia o que fazer. Eu tava surtando. Ai, meu Deus. Eu resolvi seguir em frente e fiquei torcendo pra poder salvar aquilo de algum jeito. Eu vou tirar porque elas não podem queimar. Certo. É isso que eu vou fazer. Se estivessem cruas por dentro, já era. Vamos pro... Tudo bem. Eu não tô sentindo o gosto da manteiga marrom. Inacreditável. Uau. O meio tava bom e bem fofinho, mas o sabor da manteiga marrom não tava tão destacado quanto eu queria. Pegue um pouco da manteiga marrom e pincela por cima. Tô cruzando os dedos. Você quer tirar? Estão prontas? Tira, isso. Saindo. Tudo bem. Tô entrando em pânico. Vamos. Eu vou deixar ela cheinha de manteiga. Vamos ficar até o último segundo. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo. Eu adoro ser surpreendido. E acho que você fez um bom trabalho com esse cupcake de hambúrguer. Obrigada. Achei o seu chantilly com ketchup muito inteligente e ele me lembrou muito um hambúrguer. A experiência toda foi muito interessante. Bom trabalho. Obrigada. Você pensou em todos os detalhes. Das batatas fritas até a cobertura de chantilly com ketchup e tudo que tem direito. Parecia mesmo que eu estava dando uma mordida num cheeseburger enorme suculento. Ficou com gosto de hambúrguer. Eu daria uns saltos por ele. Obrigada. Olá, Erin. Oi. Bem-vinda de novo. Obrigada. Conta o que você fez. Eu decidi me inspirar na torta de maçã com sorvete. E fiz pra vocês uma massa de manteiga marrom com recheio de torta de maçã coberta com creme de ovos de baunilha e enfeitada com uma farofa doce. Esse cupcake tinha muitas texturas que funcionaram bem juntas. O recheio de maçã caseira tinha um toque muito crocante, sabe? Bom trabalho. Obrigada. A experiência toda foi muito interessante. A forma que fez o creme de ovos dava pra saber que não era um sorvete de baunilha, mas ficou muito parecido. Então, eu realmente tive a sensação de que estava comendo uma torta de maçã. Então, bom trabalho. Obrigada. Bem, eu devo dizer que você me fez dar um grito de guerra com esse cupcake. Ficou muito gostoso. Oi, tudo bem, e você? Conta o que você fez. Eu fiz pra vocês uma massa de maçã com especiarias, com recheio de maçãs ao conhaque e coberta de creme de manteiga com baunilha e essência de laranja. Enfeitei com um crocante de nozes e cardamomo. Todos nós sabemos que as líderes de torcida são conhecidas pela elasticidade e leveza, mas infelizmente essa massa não tinha a mesma leveza que elas. E estava muito pesada, com pedaços muito grandes de maçã e muitas especiarias. O cupcake teria ficado muito melhor se você não tivesse exagerado tanto nos dois casos, e eu sinto muito mesmo. Florian, o que achou do trabalho da Bianca? Ficou longe de uma torta de maçã com sorvete de verdade. E vou dizer o porquê. A cobertura estava muito doce, mas o pior foi que as maçãs não estavam descascadas. Todos os ingredientes estavam lá, mas eu acho que esse cupcake foi um fracasso. A cobertura estava muito doce, mas o pior foi que as maçãs não estavam descascadas.